Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro e os Srs. e Srs. Deputados. Entre 1990 e 2018, a Europa reduziu 23% das emissões de gases de efeito de estufa, ao mesmo tempo que a economia continuava a crescer. Em 2030, devemos ser mais ambiciosos e reduzir as emissões em 55%. O desafio é reduzir as emissões, mas também potenciar o país em áreas absolutamente estratégicas. O Parlamento tem a obrigação de introduzir instrumentos políticos para concretizar estas reduções, não só do domínio legislativo, mas também na sensibilização comportamental de cada português. Por isso, é essencial ajustar o preço do carbono, mas também que abranja toda a economia. Desta forma, devemos incentivar a evolução comportamental de consumidores e empresas. Desde logo, na energia, a rápida diminuição dos custos tecnológicos devem servir para aumentar a porcentagem de renovável em Portugal, tendo como principal objetivo a redução do preço da fatura energética das famílias portuguesas. combatendo desta forma um problema que pode ser absolutamente gravoso, a pobreza energética. O armazenamento de energia vai ser um fator decisivo que vai colocar Portugal na liderança do desenvolvimento tecnológico desta área. Pode ser o hidrogênio, pode ser o lítio e as baterias, podem ser as termosolares. Mas vamos estar atentos à forma como as demonstrações e os resultados de qualquer destes negócios podem ou não prejudicar aquilo que é o Governo, o Estado e os portugueses. A indústria tem um papel importantíssimo na nossa economia. Devemos encarar a transição energética deste setor como uma oportunidade alavancada por recursos europeus. Serão necessários 25 anos, uma geração para transformar a indústria, mas para o fazer vamos ter de decidir já, para podermos estar a agir na próxima década. Uma ferramenta essencial é a economia circular, dando prioridade à redução e à reutilização de materiais, passando claramente a reciclagem para o terceiro plano. Os edifícios e a sua construção são uma área absolutamente prioritária, que exige atualmente uma quantidade significativa de energia, de recursos naturais e energéticos que devemos otimizar. Por outro lado, os transportes são responsáveis por um quarto das emissões de gases de efeito de estufa. Esses valores continuam a aumentar. Para alcançar a neutralidade carbónica, os transportes vão ter que refletir os seus efeitos no ambiente e na saúde. Continuar a promover um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente, onde se garanta a qualidade e a segurança dos produtos alimentares. As áreas agrícolas deverão dar um forte contributo a este aumento, com o aumento de superfície em agricultura biológica. Para isso, é essencial proteger os ecossistemas e remunerar os seus serviços. Olhar para a floresta e os oceanos como bacias naturais de carbono, essenciais para a mitigação das alterações climáticas e adaptação aos seus efeitos. Tudo isto vai necessitar um financiamento e um investimento ecológico que ronda 1,5% do orçamento anual da União Europeia. A fiscalidade verde conciliando o crescimento com o desenvolvimento sustentável vai ser absolutamente fulcral. Para que não haja um branqueamento ecológico, devemos introduzir uma taxonomia para a classificação de atividades clarificando o que é ou não sustentável. Utilizar um sistema aberto de dados acessíveis, combinados com infraestruturas digitais, onde a inteligência artificial e o 5G possa introduzir rapidez na tomada de decisões fundamentais em tempo real. Para cada um destes desafios, deve o Parlamento corresponder com a ambição de desenhar e aprovar um instrumento legislativo que contribua decisivamente para a descarbonização da economia nacional. Disse. Obrigado. Obrigado.